Olá, meu nome é Cristina Rocha, sou fotógrafa, seja bem-vindo ao meu canal Louca na Foto. E antes de começar o vídeo, vamos fazer aquele trabalhinho que eu sempre vou pedir pra vocês pra ajudar, tá bom? Que é o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações de quando o vídeo for pro ar, deixe comentário o que vocês querem ver no nosso canal, o que vocês estão achando, se vocês querem alguma coisa diferente do que está se passando, um conteúdo novo, tá bom? E compartilhe com seus amigos também, tá bom? Então, chega em blá 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 e vamos ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje será bem diferente, vamos fazer um tutorial na área de fotografia, que é todo o terror do fotógrafo é o quê? Sensor sujo, lente suja, e quando a gente vai fazer aqueles lindos registros, aquelas lindas imagens, tá aquele pontinho preto, os pontinhos pretos espalhados na sua imagem, e aí já era. Então, pra você não passar por isso, se liga aqui no nosso tutorial, tá bom? Então, simbora! Primeiramente, vocês vão tirar a objetiva ou lente, tá? E uma dica, sempre que for tirar a lente, trocar, algo desse tipo, vocês têm que virar a câmera para baixo, por quê? Para evitar justamente entrar sujeira, impureza, essas coisas no sensor, tá bom? Bom, vamos lá! Eu vou abaixar aqui, tirei, aí eu tampo a entrada. Gente, toda hora que eu ficar coçando o nariz, é porque eu tenho limite, tá? Esse tempo não ajuda. Vamos lá! É... Pronto! Bom, aí aqui tá a câmera sem a tampa, sem nenhuma profissão, sem a lente. Vocês vão ligar a sua máquina, tá bom? E agora eu vou passar um tutorial bem de pertinho, mostrando o visual da câmera, para vocês entenderem passo a passo de como limpar o sensor de vocês. Então, vocês vão ligar a câmera, tem o botão menu, aí vocês vão acessar a tela de configurações, vocês vão até a segunda ferramenta, o ícone amarelo. Com a setinha aqui do WB, do balanço de branco, vocês vão até a palavra limpeza manual. Aperto OK, ou SET. E depois tem a opção para vocês começarem a limpeza. É a setinha para o lado, ou AF, e aperte OK. Pronto! Agora a sua câmera já está pronta para fazer a limpeza. Feito isso, a limpeza, vocês vão colocar a lente novamente, ou a tampinha do corpo, né, da câmera, para proteger a sua câmera, tá bom? Então, agora coisas importantes para serem ditas, tá? Como a gente vai limpar o nosso sensor? Vamos pegar um cotonete para limpar o sensor? Não, gente, por quê? Porque o algodão do cotonete pode entrar no sensor, grudar no espelho, então pode danificar mais o seu equipamento, tá? Ah, pode passar pincel de pintura, pincel de maquiagem, as coisas assim. Gente, também não pode, tá? Porque o sensor é muito sensível, tá? Então, o ideal, e recomendo, e para todo fotógrafo é necessário, é o kit de limpeza. Igual esse que vocês estão vendo aqui, tá bom? Esse kit de limpeza tem todas as ferramentas que você precisa para fazer a limpeza do seu sensor, da sua lente, objetiva. Então, fotógrafo, tem que ter o kit de limpeza, tá bom? E aí você vai fazer passo a passo, como eu passei anteriormente, para cuidar do seu sensor com esse equipamento, tá bom? Ah, mas eu não tenho, agora eu estou na quarentena, como é que faz? E aparece aquele danado, aquele pontinho, preciso da minha câmera para fotografar, como é que eu vou fazer? Gente, tem sim um, quem não tem cão, caçar com gato, né? O que recomendamos para fazer a limpeza e não danificar o seu equipamento? Vocês podem pegar o cotonete, sim, mas vocês não tem aquele lenço de papel fininho, principalmente agora que eu estou precisando aqui por causa do limite? Vou dar uma dica aqui que vocês podem usar com essa quarentena, não podendo comprar equipamento, algumas lojas fechadas, então vamos lá, tá? Vocês vão pegar o cotonete? Sim, mas não vai usar o cotonete propriamente dito, tá? No equipamento já vem um especial para isso, no kit, no caso, né? Aí vocês vão pegar um papel, o ideal é um lenço de papel, gente, é porque eu estou sem aqui, tá? Mas é um exemplo, então dá para entender um pouco. Então, vocês vão pegar dois ou três cotonetes, vão envolver, deixa eu pegar aqui um menorzinho, peraí. Então, vocês vão envolver esse cotonete para ficar mais grossinho, vão enrolar, ó, e vão fechar aqui. Vai fazer tipo um quadrado, tá vendo? Peguei três cotonetes e vai fazer um quadradinho para ficar bem grossinho, tá? Então, depois que vocês fizeram o quadradinho, vão segurar aqui, ó, entre o finalzinho do papel, né? Com o próprio cotonete, vai fazer aquele passo a passo que eu ensinei anteriormente. Aí o espelho subiu, você vai passar com a mão bem delicada no próprio sensor, tá bom? Porque tem que ser bem delicada, porque é sensível, né? Sensor, sensibilidade, então tem que ter cuidado com isso, tá? Acabou de fazer essa limpeza, vocês vão fazer o quê? Desligar a câmera, vão colocar a lente ou a tampinha, como eu falei também. E pronto, gambiarra feita, tudo funcionou, porque para fotógrafo, gambiarra e traquitana é o que há. Mas, por favor, gente, compre o kit de limpeza de vocês, tá bom? Fique esperto. Agora, seguem umas dicas que não podem fazer de forma alguma, tá? Não limpe seu sensor com água, nem com detergente, nem com álcool ou algum produto próximo disso. Por quê? O sensor, ele tem partes eletrônicas como toda a câmera, né? Então isso pode dar um curto circuito no seu equipamento e aí já era. Não vai ter salvação que dê jeito. Mas, fazer essa gambiarra que eu ensinei para vocês, não vai ter problema algum. É só, como eu falei, colocar a mão bem leve, tá bom? Porque vai ser aquela danada, aquela sujeira, aqueles pontinhos que vai atrapalhar a sua fotografia e você não vai saber o que fazer. Agora você já sabe, tá bom? Então, gente, se vocês quiserem ver o que aconteceu, o que eu estou falando dessa sujeira, esse sensor, eu vou deixar aqui o card aqui em cima da viagem do Vlog 2, lá de Campos do Jordão, que foi exatamente o que aconteceu, o sensor sujo, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem mais dicas como esta, para salvar a sua vida como fotógrafo, deixe seu comentário, fale qual o problema e eu vou tentar resolver. Se eu não souber, eu vou pesquisar e eu faço um próximo vídeo com relação ao que vocês comentaram, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada por terem me assistido, tá bom? Não deixem de ir lá no nosso Instagram, sempre a gente vai fazer algum videozinho complementar ao canal, tá bom? Então, vejo vocês em breve. Tchau, tchau!